É perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos. Arrasa o meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho. Espinho cravado em minha garganta, garganta, assanta. Às vezes troca meu nome e some, e some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista, artista, é doida pela portela. Oiela, oiela, vestida de verde e rosa, a rosa, a rosa. Garante que é sempre minha, quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte, que sorte, que sorte. Voltou toda sorridente, demente, inventa cada carícia. É gípsia, me encontra e me vira cara. Odara, gravou meu nome na blusa. Abusa, me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa, limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom me deixa. Se queixa, aguixa, que coisa mais amorosa. A rosa, a rosa e o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Padia, me esquece na noite escura. Mas jura, me jura, que um dia volta pra casa. Arrasa, o meu projeto de vida. Querida, querida estrela do meu caminho. Espinho, cravado em minha garganta. Garganta, a santa. Às vezes me chama Alberto. Alberto, de certo, sonhou com alguma novela. Penélope, espera por mim voltando. Suando, ficou de cama com febre. Que febre, alebre. Como é que ela é tão fogosa? A rosa, a rosa. Jurou seu amor eterno. Meu terno ficou na tinturaria. Um dia me trouxe uma roupa justa. Me gusta, me gusta. Cismou de dançar o tango. Meu rango sumiu lá da geladeira. Caseira, seu molho é uma maravilha. Que filha visita a família em sampa. As pampa, as pampa. Voltou toda descascada. A fada acaba com a minha lira. A gira esgota minha laringe. Esfinge, devora minha pessoa. À toa, à boa. Que coisa mais amorosa. A rosa, a rosa. E o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Batia, esquece na noite escura. Mas jura, me jura. Que um dia volta pra casa. Arrasa o meu projeto de vida. Querida, querida estrela do meu caminho. Espinho, gravada em minha garganta. Garganta, a santa. Às vezes troca meu nome. E some, e some. Nas altas da madrugada. Abra a na 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 na. Onatou e ни com o alto. Obrigado.